Uma coisa que eu fico muito interessado é quando a gente vê surgir uma jornada dessa como uma Fecha com a Porto. Conta um pouco mais que essa aí, acho que todo mundo da carinha conhecia um pouco melhor. A Fecha com a Porto nasceu quando a gente começou a perceber que ao nascerem as verticais, a gente tinha poucos corretores, dos 40 mil cadastrados, a gente tinha menos de mil que atuavam nas quatro verticais. Primeiro a gente nasceu com as três verticais, saúde, banco e seguro. E a Fecha com a Porto traz experiência, remuneração diferenciada, viagens, eventos. Então a gente construiu uma plataforma de relacionamento para corretores que topariam vender as três verticais. Começar a ter a visão centrada no cliente. No primeiro ano a gente começou com mil, foi para três mil. No segundo ano a gente chegou em dez mil corretores. Esse ano a nossa meta eram quinze mil corretores, já estamos em dezoito mil corretores. E a recorrência para este ano é maior. A gente mudou uma regra que o corretor podia só vender no trimestre as três verticais. Hoje ele tem que atuar mensalmente nas três verticais. O que traz fidelidade do cliente para o corretor. O que o corretor ganha com isso? Circo de Solé, Fórmula 1, The Town, Rock in Rio, viagens nacionais, eventos com conteúdo, eventos exclusivos. Esse ano a gente fez Bocelli. Então são só experiências exclusivas para os nossos corretores. E em alguns deles a gente também conecta com conteúdos exclusivos. Eu tive o privilégio de estar no Rio de Janeiro no evento que teve o seguinte. No Summit. No Summit foram os corretores e os clientes dos corretores também foram convidados por seguir do Solé. Sim. Eu acho que a gente tem levado esse papo para casa. Qual é a mensagem de Arruda para o corretor de seguros nessa nova porta de seguros? Primeira coisa, corretor. Para mim é muito importante firmar a força do alicerce que essa história de sucesso deixa para a gente começar essa história nova. Muita humildade que a gente tem que ter para reconhecer toda essa história. E principalmente para estar com os ouvidos abertos dentro da nossa política de portas abertas. Para escutar de todos vocês todas as verdades, insights, ideias e vontades que vocês têm para a gente cada vez mais fazer um aporto mais forte e um mercado mais forte. Conto com todos vocês. Me procurem para problema, me procurem para solução, me procurem para que eu também consiga contribuir com esse processo. Contem comigo e vamos fazer junto um aporto mais forte daí da rua para cá, para dentro do escritório. Eu sempre brinco que aqui dentro no ar-condicionado só cresce ácaro e a gente tem que fazer a porto crescer cada vez mais e com a força de todo esse ecossistema conectado com nossos corretores todos, com vocês corretores. Eu tenho certeza que a gente juntos vai conseguir construir um aporto mais forte. Corretor, conte comigo porque eu estou contando com todos vocês para construir a porto e o mercado do futuro que os nossos clientes estão esperando.